Foi os quatro tempos na frente e como é que foi a partir do resultado final pra vocês? A nossa equipe é uma equipe recém montada para jogos, né? Então como houve essa abertura do 40, aí com 50 a mais, sempre um, dois a mais, ficou bem dividido entre todas as equipes, o resultado é cada um, cada equipe dentro dessa pandemia, graças a Deus, estamos fazendo o máximo que se pode fazer dentro do esporte, que é o basquete. Essa modalidade apaixonante que nós sempre estamos na quadra, os mais velhos, por exemplo, eu e o Fidel, o Fidel com 71, eu com 68, estão aqui correndo com os guris de 40 anos, é muito gratificante, cara. E, André, essa sensação, os tempos não estão ali favoráveis por causa da pandemia, e aqui é um bom jogo, prática, esportiva, como todos nós pedimos sempre, e daqui pra frente, qual é a sensação de poder estar praticando, poder estar num ambiente entre amigos, num momento bem complicado, mas é uma alegria, né, de estar realmente fazendo o que mais gosta. Qual é essa sensação? Cara, num domingo, cara, olha, você deixar a família e vir num ginásio onde não pode ter ninguém torcendo, nem assistindo o nosso jogo, é muito gratificante estar junto com os amigos, conquistando novas amizades, é, vamos que vamos, respeitando as individualidades, cara, muito gratificante.